A Companhia Brasileira de Teatro desembarcou esta semana em Belo Horizonte para apresentar o seu mais recente trabalho, Projeto Brasil. Com texto de autoria do próprio grupo, o espetáculo trabalha um conjunto de ações, performances, imagens e pensamentos articulados que realizam um mergulho na história recente do nosso país. O projeto Brasil é um espetáculo mais friccionado com o real. Não na ideia de reprodução da realidade, mas dialoga com questões reais que estão acontecendo hoje, questões que nos dizem respeito agora. A gente criou o Projeto Brasil não para falar sobre o Brasil, mas a partir de uma perspectiva de olhar para o país. E talvez isso acabe, justamente por causa disso, acabe sendo um espetáculo que de alguma maneira reflete o país. Mas eu tenho a sensação que se eu quisesse fazer um espetáculo sobre o país, isso ia ser insuficiente. Cada artista tem uma escolha, o seu caminho, a sua trajetória, vai te levando a determinados desafios que decorrem da experiência contínua de trabalho. No meu caso, junto com a companhia, a performance sempre foi um campo de pesquisa e de interesse muito vivo, assim, em muitos trabalhos. Especificamente no caso do Projeto Brasil, que tem uma estrutura, que é uma sequência de performances autônomas, isso vem muito em função de colocar o corpo, tanto do espectador quanto do ator, do intérprete, em jogo, expandindo a perspectiva de relação, de percepção no momento da apresentação. De alguma maneira, o campo da performance questiona a presença, tanto do espectador quanto do artista, de diversas maneiras. Frágil criança Noel sabia Não vejo na arte, assim, uma função de reflexão, propriamente dito, assim, eu acho que a arte, ela expande a experiência do homem. E, claro, quando ela, de alguma maneira, toca o real, lida com o real como elemento para se criar alguma coisa, ou para se transformar alguma coisa, ela acaba adquirindo uma função. Mas o interessante é que na arte, se você não pensa nas funções, ela acaba tendo uma potência maior, me parece. Ai, brasileiro Estava enviado nos continentes invadido Chefe mortinho, tadinho Travessias, lágrimas, Mas tá aí Entre ficção, realidade, o sangue sangrento subiu enjoado, o zone, cadeado, gente fina, fulano bagaça sem sentido pressão.